Fala aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vou ensinar como vocês trabalharem com os overlays dentro do Alight Motion. Roda a vinheta aí que vamos falar sobre isso. Certo galera, pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Rodrigues, sou produtor de material aqui do canal e hoje eu quero apresentar um método de como utilizar os overlays dentro do Alight Motion. E o que seria um overlay? Seria um vídeo com algum elemento que confunda o preto, que isso possibilita a gente utilizar os brand modes para trazer uma textura ao nosso vídeo. Pra ficar mais assertivo, vamos lá. Primeira coisa, antes de eu abrir o Alight Motion, eu quero te ensinar a encontrar alguns sites de overlay. O primeiro site é o próprio YouTube, essa plataforma que você está vendo nesse vídeo. O segundo método que eu gosto é sites específicos de vídeos gratuitos. Por exemplo, hoje eu vou utilizar aqui o Plexel, que é um site que eu gosto muito, Plexel Video. Então ó, só deixa eu mudar aqui pra modo celular e olha só, é o primeiro site aqui ó. Então, automaticamente entrou, você tem uma biblioteca gigantesca de vídeos para edição de seus vídeos. Então, por exemplo, ah Daniel, eu não tenho vídeo filmado, eu não tenho... Aqui, tá aqui a sua plataforma de vídeos, de arquivos gratuitos que você pode baixar e criar o seu portfólio de edição. Não tem desculpa, lembrando. Não tem desculpa. Olha só. E aqui em cima, você vai escrever o quê? Overlays. Overlay. Olha só. Automaticamente, você já clica aqui, tá em foto, você clica em vídeo. Olha a quantidade. Aqui no caso tem 80 vídeos. Porém, em outras plataformas, você pode encontrar uma quantidade maior de elementos. Fazendo isso ó, por exemplo, eu vou escolher aqui uma aqui ó. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Ó, eu vou escolher por exemplo, esse vermelhinho aqui. Eu já vou clicar em download. Olha lá. Permitir. Ele vai fazer o download do meu vídeo ó. Já fez o vídeo. Já fez o download. Vamos pegar outro aqui ó. Por exemplo, esse aqui de buquê ó. De fotografia ó. Por exemplo. Olha lá. Ele vai fazer a verificação do arquivo. E vai baixar esse arquivo ó. Baixou. Beleza. Daniel, e agora? Como é que você vai fazer no Alete Mojo? Vou clicar aqui. 16 por 9. Beleza. Vou inserir qualquer vídeo aqui que eu tenho aqui ó. Então por exemplo, eu tenho esse vídeo aqui ó. Que eu gravei na câmera ó. Que é o teste bonitinho da minha pessoa. Então ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar tudo aqui. E vou cortar tudo a minha direita ó. Então eu vou pegar esse vídeo aqui e vou deletar ele. Eu só quero esse pedacinho aqui. E como é que eu vou inserir aquele overlay em cima desse vídeo? Basta eu inserir aquele vídeo. Então mídia. Vamos aqui ó. Opção de todos. E vou procurar a minha pasta chamada downloads. Em downloads você pode ver que tá aqui ó. Nos segundos. Pô Daniel, e aí? E agora? O que que eu faço? Agora a gente vai utilizar os Brands Mode. Clicou. Homogenização e opacidade. E aqui ó. Lembrando. Tudo que é fundo preto. A gente vai utilizar a opção de tela. Se eu não me engano ó. Isso. E tudo que for branco a gente vai utilizar o inverso. Que é a opção de escurecer. Que é multiplicar ó. Então tudo que é multiplicar a gente vai apagar os brancos. E tudo que for preto a gente vai utilizar o clarear. Então aqui eu tenho dois tipos de elementos. Então ó. Eu posso utilizar ele aqui nesse fundo. Com a... Onde que tá preto. Fica transparente. Eu posso fazer o invertido. Ó. Então. Tela. Entenderam? Isso aqui é ótimo. É excelente pra fazer transição de imagem. Então por exemplo. Tem os Filme Burn. Então se eu vier aqui. Na opção aqui ó. Jogo. Eu vou colocar Filme Burn. Ó. Filme. Burn. É Filme queimado. Pra ser mais exato. Olha só. Aqui. Nesse caso aqui. Opa. Apareceu uma aqui ó. Cadê? Esse aqui ó. Por exemplo ó. Esse aqui é um filme queimado 8mm. Que é muito utilizado. É... É... No mundo audiovisual. Então a galera gosta muito de fazer a transição disso aqui ó. Então. Eu vou apagar esse vídeo aqui. Ó. Aqui. Eu vou inserir um outro vídeo qualquer ó. Então por exemplo. Eu vou pegar aqui. Esse aqui. Talvez ó. Olha lá. Esse aqui é o vídeo em si né. Então. Deixa eu jogar aqui. Ó. Olha lá. Perfeito ó. Aqui. Eu vou pegar aqui. Homogenização e opacidade. Vou colocar. Multiplicar? Não. Vou colocar tela. Olha só. Olha lá ó. Viu? Então você consegue fazer transições. Lembrando. Overlays devem ser trabalhados de todo tipo de forma. Mas o que eu peço é o seguinte. Não coloque firula. Por exemplo. Um vídeo como o meu. Colocar os grits. Os glitter. Colocar algumas coisas. Utilize esses overlays de forma consciente. E consistente. Não adianta nada. Você tá no vídeo. X. E você colocar um efeito Y. Então. Não vai casar. E não vai dar uma conexão especial. Para o seu cliente. Beleza galera. Esse é o vídeo. Se você gostou. Já deixa o seu like. Já deixa o seu comentário. E já peça o seu tutorial aqui embaixo nos comentários. Beleza? Um grande abraço. E até a próxima.